Oi gente, tudo bem? Eu estou de volta aqui para falar de mais um tema ambiental e o assunto de hoje eu vou deixar vocês descobrirem. Eu vou colocar essas letrinhas todas aqui em cima, estão embaralhadas, é uma palavra grande. Vocês têm que arrumar as letras e tentar descobrir que palavra que é, que é o nosso assunto. Vou dar um tempinho para isso, tá? Vamos ver se vocês descobrem. Sustentabilidade é essa palavra que é o assunto de hoje. É uma palavra muito conhecida, muito falada, mas pouca gente sabe o que significa. Eu poderia explicar de várias formas, mas eu vou cantar uma musiquinha para vocês para mostrar o que é ser sustentável, tá? Ser sustentável é separar o lixo. Ser sustentável é plantar mais árvores. Ser sustentável é andar de bike. Ser sustentável é comprar menos. Ser sustentável é, ser sustentável é, ser sustentável. Sustentável é água limpa. Sustentável é comida orgânica. Sustentável é pássaro solto. E você, é sustentável também? Tá vendo como é simples ser sustentável? É fácil. São pequenas ações dentro do nosso cotidiano, na nossa casa, que dá para fazer. Você pode, por exemplo, fechar a água da torneira enquanto está lavando a mão com água e sabão, que é muito importante, né? Além disso, quando estiver escovando os dentes, tomando banho, a água pode estar fechada e abrir só na hora que for usar. Outra coisa que é bem sustentável é a gente separar o lixo. Você pode colocar duas lixeiras na sua casa, uma para o reciclado e uma para o orgânico. Você pode ainda plantar uma árvore. Nessa quarentena, você pode plantar uma árvore no seu quintal, você pode plantar na porta da sua casa, dá para fazer. E que tal a gente comprar só o que a gente precisa, né? Realmente o que tem necessidade também é sustentabilidade. E pode ainda soltar um passarinho que está preso na gaiola. A gente está em casa, né, nesse isolamento porque precisa, para a nossa saúde. Mas o pássaro não precisa estar na gaiola, ele pode estar livre, que é o que todo mundo quer ser. Vamos lançar um desafio agora? Nessa semana que vai entrar agora, eu vou pedir para vocês fazerem pelo menos uma ação sustentável dentro de casa, com a sua família, registrar e mandar para a escola. Que tal? Vou ficar aguardando, tá? Obrigada!